Olá, crianças! Eu sou a Débora e essa é a... Maia! A Maia! Cadê o amiguinho missionário? Aqui! Tá aqui! Sejam bem-vindos a mais um episódio de... Me ensine o princípio! Me ensine o princípio, quer dizer... No episódio de hoje, a gente vai falar mais uma coisa especial. Eu não trouxe o desenho, mas eu vou te explicar o que é, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre fé. O que é fé? Ah, que pergunta boa! Então, fé é quando a gente acredita nas coisas. Mas fé é pra agradar a gente, não é? É! Quando a gente tem fé, a gente agrada o Pai Celestial e a gente fica mais forte também. A gente aprende mais as coisas. E a gente tem que ficar assim, igual um ozão, igual um Hulk. Igual um Hulk. O Hulk deve ter muita fé, né? É. Ele acredita que ele consegue lutar e aí ele consegue. Então, a fé é quando a gente acredita nas coisas, mesmo sem entender direito. Eu também tenho fé. Você tem que ter fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Eu também tenho fé. Você tem fé? Sim. Que bom! Eu também tenho. Então, a gente espera que todas as crianças aprendam a ter fé, a confiar, a acreditar no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Que aí as coisas vão acontecer com vocês. Vocês vão aprender, vão crescer e ser fortes. Igual o Hulk. É, o Hulk faz assim. Assim. O Hulk tem muita fé que ele consegue lutar e ele consegue. Então, a gente tem fé que a gente vai fazer as coisas e o Pai Celestial vai ajudar e a gente consegue. E a gente vai lutar igual o Hulk, não é? Vai lutar igual o Hulk contra tudo que é errado, né? É. É isso aí. Então, esperamos que vocês tenham aprendido com a gente hoje o que é fé. E que vocês façam a fé de vocês crescerem. De um grãozinho pequenininho assim, até ficar grandão assim, que nem o Hulk. E depois vai ficar assim, um tamanhão igual um gigante. Isso, eu tenho que ter a fé igual de um gigante. Então, esse foi o episódio de mim, sem no princípio. Aqui na Central das Escrituras. Que diz! Que diz! Até semana que vem. Tchau! E tchau, tchau!